A CIDADE NO BRASIL 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 QUANDO TERMINAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MANAUS A CIDADE NO BRASIL 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 NA REGENCIA NA REGENCIA DELA DE SÁBADO A REGENCIA DELA DE SÁBADO A REGENCIA DELA DE SÁBADO É FAZER UM BANQUETE E E AÍ ELA FAZ UMA REGENCIA ESPECIAL QUE A GENTE FICA TODO COM VONTADE DE LÁ MAS AÍ NÃO PODE A GENTE FICA DAQUI SÓ BABANDO O CHEIRO VEM DAQUI Eu SINTO Quando ela começa ali eu sinto o cheiro Você tá falando aí deixa eu aproveitar a gente que tá que mexe com gente e nós temos gente aqui de todo lado é um prazer muito grande ter gente de todos os lugares olhando pro nosso corales né aqui a gente sabe que mexer com gente é uma boa mesa faz toda a diferença e é assim que eu vejo meus filhos, meus netos né, as pessoas que trabalham comigo sempre com uma boa mesa vai sim com cuidado com carinho todo mundo então meu fato é dedicado aos filhos há muitos anos já estão todos fora de casa né eles reuniam no sábado e domingo a gente vai pra gente é um prazer muito grande a todos vocês aqui né o William vai perguntar ali e a gente tá vendo cada dia cada mês né né tem valido a pena se a gente acha que a pandemia é sempre ruim há coisas boas na pandemia também porque se não fosse a pandemia nós não estaríamos tendo esse número de aulas com pessoas tão capazes juntando gente de todos os lados é um prazer muito grande ter todos vocês aqui Deus abençoe e que tenha uma ótima aula nesta manhã boa grande Alice Alzira você vai ter que chamar a gente aí pro seu almoço tá que a gente já se autoconvidou grande maestrina que nós vamos fazer uma vamos fazer uma aqui de casa tá olha só hein pode deixar pode deixar que eu levo eu levo a sobremesa tá bom tá bom leva uma daqui leva uma daqui da roça daqui que é o feio chato pra gente é é é é é é é Alice colocaram na no chat e acharam o seu microfone um pouco baixinho tá eu aqui não achei não eu assim tô te escutando muito bem mas e gente só dá um aviso é a gente colocar o microfone no mudo tá às vezes a gente esquece ele aberto aí aparece várias coisas interessantíssimas né mas a gente deixa no mudo e quando for falar a gente põe no chat pra levantar a mão pra não ter essa troca de falas tá bom e aí Alice podemos 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 então tá gente é é obrigada Aldira obrigada William e meu microfone aqui os volumes estão no máximo eu aumentei o volume aqui também vamos ver se melhora e então é isso é se alguém não estiver ouvindo não sei como a gente pode ajudar nesse sentido né os meus acho que eu acho que o que eu podia ai que bom que bom que também tá bom pra maior maior parte né é bom pra quem pra quem não me conhece eu sou Alice Nascimento Vitória Espírito Santo Capixaba da Gema e e eu sou minha formação musical eu sou bacharel em piano tenho curso de formação musical pela faculdade de música do Espírito Santo em canto lírico o bacharelado também é na faculdade de música do Espírito Santo e mestrado em regência na UFRJ na linha de pesquisa de performance mestrado científico na área profissional eu atuo desde 2000 então já tem 20 20 pode fazer as contas aí é com coros meu primeiro coro foi infantil e tem uma veia muito forte para cor infantil eu tenho uma uma identificação muito grande com essa com esse recorte aí do canto coral vamos assim chamar mas mas logo no início também eu já comecei a trabalhar como regente assistente como pianista acompanhadora e e na sequência como preparadora vocal de coros adultos também a sempre sempre no início também me encantei é pela criação né de espetáculos de de concertos de na parte da concepção artística então fui muito atrás disso né muito muito mesmo de cursos na área do teatro da dança para poder beber de outras fontes e tentar fazer um bem bolado aqui que tivesse um pouco mais a minha cara um pouco mais o meu jeito então essa é basicamente minha comparação na parte de trabalho é eu sempre trabalhei muito sempre tive uma relação com trabalho muito intenso então eu cheguei a reger ao mesmo tempo assim 14 coros depois achei que não era legal aquilo que eu tava perdendo a criatividade para criar nos ensaios para fazer novas ideias o que me incomodou foi isso nem foi o tempo não é o que me incomodou foi que parecia que os coros estavam perdendo a individualidade né e aí foi quando eu decidi que eu tinha que ter outra outra vibe né não era enfim então minha carreira tá aí é muito trabalho e e sempre me encantei pelo terceiro setor já no início sempre gostei muito da tô tentando falar rápido que eu quero partir para a aula mas é porque na 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 nossa na nossa aula vai tá tudo misturado tudo pincelado dessa minha vivência né e gente meu câmera aqui meu chefe com direção aqui tá falou que é melhor ficar um pouquinho para trás eu tô minha direção aqui tá mandando é meu marido né que ele que ele que fala é meu primo então é me sempre gostei muito e me identifiquei muito com a área acadêmica mas quando eu conheci entendi e vi como funciona o terceiro setor então me apaixonei me joguei de cabeça passei a pesquisar muito sobre isso e inclusive minha minha nova linha de pesquisa tá super dentro da área do terceiro setor flertando um cadinho com a música mas enfim é o é outro assunto então vamos lá né deixa eu abrir aqui e aí e e voltando tô indo e já estão vendo minha palestra toda né não tá legal não e eu quero leitinho e aí e aí o workshop regência coral importante dizer que esse esse workshop eles estão sendo patrocinados pelo Ministério do Turismo através da lei é o meio da lei de incentivo à cultura da lei federal né de direção fiscal e instituto de média vitória que é o patrocinador e é uma iniciativa da corales com a comissão organizadora que tá aqui né tá descrito aí e quem faz essa captação de recurso e é o instituto todos os cantos do qual eu sou presidente no segundo mandato e aí e aí e aí aí A gente precisa mesmo é se mostrar Entendeu? Agora com o ombro assim Ainda tem câmera fechada Ai, senhor Como é que eu convenço essa galera A se mostrar Porque a gente tem que ir pra cantar Isso é um ensaio Isso não é um pique-esconde Depois, se todo mundo quiser A gente pode brincar de pique-esconde Tá bom? Aí a gente fecha a câmera E ninguém descobre onde tá ninguém Mas agora é ensaio Ó, pra trás Pra trás Vai com o ombro Vai com o ombro Gente, tem gente tentando brincar de pique-esconde Olha só, galera A brincadeira agora É mostrar Mostrar Mexeu, 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 mexeu Mexeu, 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 mexeu Um ombro pra cima Outro ombro pra cima Aê Os dois ombro pra cima E aí você vai jogar tudo pra baixo Mais, de novo, de novo, de novo Os dois Muito bom Nós vamos fazer o giro com a cabeça devagar Devagar Abre a boca Abre a boca Ok O contrário Voltou Muito bem Agora Desmunheca comigo Vamos mexer o pulso Tirar toda a tensão do pulso Pra frente Ó, pra frente Tá bom? Pra frente Pra dentro Mas é pra desmunhecar com vontade Tá, gente? Vamos lá Pra dentro Agora Uma Pra dentro Outra Pra fora Nossa Até sinto mais meus dedos Amém Que maravilha E aí No seu coral Dependendo da vibe Você aumenta um pouquinho esse momento Ou você diminui Vai depender se a galera quer muito cantar Se a galera Tá precisando fazer mais disso Você tem que estar de olho De olho De olho Nessa resposta do grupo Sacou? Aqui Eu tô Eu tô preocupada Em ir passando As experiências Que eu vou fazendo Tá? Não tô tentando convencer vocês A cantar no coral Entendeu? Entendeu? Posso passar pra essa fase também Mas enfim Acho que vocês Já têm essa opinião formada Mas Aqui Tô tentando passar as vivências Essa fase É muito importante E aí Vocês viram Que algumas pessoas Não abriram as câmeras Eu não posso Ser intransistente E ficar nessa Área câmera Área câmera De forma alguma A pessoa precisa Ter a liberdade De não abrir Eu vou estimular Ao máximo Mas preciso Eu preciso lembrar Que é um estímulo Não uma ordem Tá bom? Algumas coisas Precisam ficar Sempre na nossa mente Se isso é técnica de ensaio Eu vou Eu vou contar pra vocês Quais são as minhas Oi Pedro Eu não estava mandando um recado Não Mas que bom Que você entendeu As minhas técnicas As minhas formas Eu também mudo o tempo inteiro Então pode ser que não funcione Vamos lá Comigo Ali 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 Ali, Ali, Ali Ali, Ali, Ali Ali, Ali, Ali Ali, Ali, Ali Pode ser você, Lúcia? Abre o microfone e faz. Posso ouvir você, Lúcia? Não? Não está abrindo aí? Fátima, canta tu! Ali, Ali, Ali Obrigada! Relax, Lúcia! Ali, Ali, Ali Jackson! Ali, Ali, Ali Aê! Hugo! Ali, Ali, Ali Carla! Ali, Ali, Ali Hélio! Lari, Lari, Lari Isso! Já colocou uma vibraçãozinha aí do Hélio! Ali, Ali, Ali Em homenagem a minha amiga Milagros, meu amigo Milagros, meu amigo Milagros, boa praia de Guarapari Tudo na vertical, galera! Nada final, não! Vou à praia de Guarapari Vou à praia de Guarapari Vou à praia de Guarapari Assim que ela estiver vazia Ou assim que acabar a pandemia Vamos lá? Vamos lá! Boa praia de Guarapari Boa praia de Guarapari Pensa no novelo que vai desenrolar e vai sempre pra frente Sempre pra frente Vou à praia de Guarapari Vou à praia de Guarapari Vamos lá, Débora, você! Vou à praia de Guarapari Muito bom, Rose! Vou à praia de Guarapari Vou à praia de Guarapari Vamos lá, Pedro! Vou à praia de Guarapari Contra! Conta pra gente! Vou à praia de Guarapari Isso! No Guá, dá um impulsozinho mais, Sandra! Vou à praia de Guarapari Pensa no D como um trampolim! Vou à praia de Guarapari Vou à praia de Guarapari Muito bom, pessoal! Muito bom! Que bacana! E se você não foi à praia de Guarapari É uma boa pedida Lá tem tantas praias Que delícia! Tá tudo doido aqui A linha que tá de verde São sopranos Rosinha são os contraltos A linha laranja Cenouras e baixos Tá bom? A gente vai vivenciar um pouquinho Essa música aqui No modo virtual Eu gosto Soprano Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Vou sentar de novo, tá bom? Depois eu vou pedir pra alguém Eu vou falar assim Fulano, você que é soprano E aí faz de conta que é soprano, tá bom? E aí repete aquela célula de praia Ok? Essa é a composta Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Regina, você pode repetir esse pedaço? Sim Eu Dá o tom pra mim, por favor Eu gosto Gosto tanto de você Que até prefiro Ai, eu perdi o tom, desculpa Fiquei nervosa Eu posso repetir Eu posso repetir Porque eu só cantei duas vezes também, né? Eu gosto Gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Eu não conheço direito essa música Deixa assim ficar Subentendido Isso Agora repete esse pedaço aqui, ó Deixa assim ficar Deixa assim ficar Ótimo Mais uma vezinha Deixa assim ficar Deixa assim ficar Subentendido 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 Que massa Obrigada Relax Isso é um ensaio, não é, Regina? Sim Mas eu tô super despreparada E aí, como é que o corista chega no ensaio? Como é que foi o quê? Como que o corista chega no ensaio? Sim, sim Tem que pensar nisso Mas é que eu tô com um problema de saúde Olha só O corista chega super despreparado É, isso é verdade Mas é que hoje É sério Eu tô com um pouco de falta de vitamina D Eu tenho que tomar sol E eu tô aqui no sol Assistindo a sua live Desculpa Não, meu amor Não Eu tô querendo dizer Que é assim que o corista chega pra gente Igual você tá chegando pra mim como corista Sim Entende? Sim, sim Entendi Concordo Então, então pensa nisso Eu sou corista Posso errar Tia Alice que se vira Não é assim que eles fazem com a gente? É, mas a gente tem uma carga de pensar que é regente Que tem que estar preparado sempre, né? Mas você me pegou de surpresa Ó, gente Não sofre, não Nós somos pessoas Pessoas Desculpa, amiga Vou cantar de novo essa parte Eu gosto tanto de você Que até preciso esconder Deixa-se ficar subentendido E aí, Erika Pode ser? Oi, sou eu? Tem duas Qual? Perdão Eu não tinha me sentado neste, não Eu fiz Erika Ponte Então sou eu Vamos lá Eu gosto Tá Pode? Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar Subentendido Deu para ouvir? Muito bom, Erika Muito bom Vou repetir essa parte Vou repetir essa parte Se não Tem a menor obrigação de acontecer Érica Castilho Pode cantar esse pedacinho? Vamos lá Agora a criança vai ir Como uma ideia que existe na cabeça Ai, não Tem a menor obrigação de acontecer Isso Ah, vou convidar outra pessoa Milagros Vou repetir Quer que eu repita? Ah, Bess Deixa eu tentar Como uma ideia que existe na cabeça Ai, não Tem a menor obrigação de acontecer Muito bom Agora eu vou dar uma lida aqui Nessa primeira partezinha do contralto Ó Que até prefiro esconder Errei aqui o tempo, ó Errei aqui, vocês viram? A célula rítmica aqui Vamos lá Que até prefiro esconder Ficar subentendido Pausa, pausa Uma ideia cabeça E não Tem a menor obrigação de acontecer Vou repetir Pausa 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 Mas quando é que você vai comprar Que... Beleza, seu tom? Que até prefiro esconder Que até prefiro esconder Ficar subentendido Uma ideia cabeça Uma ideia cabeça Que não tem a menor obrigação Que até prefiro esconder Ficar subentendido Ficar subentendido É a primeira leitura É a primeira leitura Primeira leitura Pede desculpa Não, Ana É a primeira leitura Seu corista vai errar Seu corista vai errar na primeira leitura Não vai? Aí a gente... Ó, vou ler agora Linha tenores e barítonos Tenores e baixos, né? Nessa primeira parte aqui Eu vou ler aqui, ó A parte do barítono, tá bom? Vocês viram que aqui no... Nesse final do primeiro sistema Da página dois É que tem a divisa Vou ler a linha do baixo Um, dois Deixa eu ficar Ficar subentendido Pausa, pausa Uma ideia cabeça E não tem a menor obrigação De acontecer Vou cantar mais uma vez Depois eu vou pedir alguém Para repetir Se precisar eu canto de novo Tá bom? Ó, um, dois, três Deixa eu ficar Ficar subentendido Pausa, pausa Uma ideia cabeça E não tem a menor obrigação De acontecer E aí? Please Please E aí, Reinaldo? Você pode repetir pra gente Essa parte? Vamos arriscar, vamos lá Dá a primeira nota aí Deixa eu ficar Arrisca, arrisca Olha lá Um, dois, três E deixa eu ficar Ficar Subentendido Subentendido Dois, três Uma 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 Ok Uma ideia Cabeça E não tem a menor obrigação De acontecer Mais ou menos Obrigada Não peço desculpa pela leitura Leitura, leitura Obrigada Mais alguém Joel de Oliveira Você pode repetir essa parte? Deixa eu ficar Ficar Pode ser? Ou não? Eu não tô te ouvindo, Joel Tá me ouvindo? Agora tô Tá, direto em Criciúma Olha só, prof Eu tava fazendo faxina E vim agora pro computador Canta aí pra mim Que eu não tô enxergando Tá muito pequeno Ah, tá, Joel Perguntei aí Você podia me ajudar aqui Um pouquinho depois? Sim Porque depois eu vou ter que fazer faxina É 150 reais a diária Ah, boa, Joel Só na parte da manhã Então vamos lá Melhor cantar Cantar é mais barato Mais barato Manda ver Deixa eu ficar Ficar Subentendido Pausa Deixa eu ficar Deixa eu ficar Você agora 1, 2, 1 Deixa eu ficar Ficar subentendido É isto? Uma ideia Uma ideia Cabeça e não Uma ideia Cabeça e não Tem a melodia A explicação de acontecer Tem a menor explicação De acontecer Obrigada, querido! Eu não aqueci, me perdoe, tá? Eu aqueci só os braços. E aí, às vezes o Corita chega assim, né? É, bem assim mesmo. É, e aí a gente não bate, né? A gente fala isso aí, canta de novo. Não, eu bato, eu bato. Não bate isso não, Joel, não bate isso não. Manda cheirar a parede e tudo. Não, não tem, eles são universitários, tudo novinho. Misericórdia, não sei mesmo. Tô brincando. Galera, agora nós vamos cantar juntos essa música, essa música do concorrentor brasileiro, Lulu Santos, uma potência da música nacional, um artista que emplacou muitos sucessos e que sabe administrar sua carreira como poucos, e tem o arranjo do maestro Eduardo Lakshavitsky, inclusive foi o primeiro regente a abrir essa, foi o regente que abriu essa temporada do workshop lá no final do ano passado. E quem conhece essa música, cante, quem não conhece, tenta cantar, quem quiser ir lendo uma linha, ler, enfim. O que a gente vai fazer agora é abrir todos os microfones e ter a experiência fantástica do coral com muito delay. Ok. É isso mesmo. E aí vocês se concentrem, porque tem um tantão de vozes tentando tirar a sua concentração, jogando delay de muitas formas para cima de você. você vai precisar se desviar de todos os delays possíveis. Então tem delay aqui do México, tem delay de Afonso Cláudio, tem delay de Campos, no Rio de Janeiro, tem delay de Criciúma, tem delay de tudo quanto é lugar. Aí tem delay de voz masculina, voz masculina, então você precisa se concentrar e jogar delay para todo mundo também, hein? Ai, senhor, será que é possível? Vamos lá. Já escolheu sua linha melódica aí? Eu vou na primeira, que é mais fácil, porque eu não gosto. Dá um acompanhamento aqui. Bora fazer bagunça. Bagunça não, é coral. Bagunça boa. 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 Amém. A alegria que me traz, mas sim eu te sei. Amanhã não falo nada disso, caberá só em mim esquecer. Amanhã não falo nada disso, caberá só em mim esquecer. Amanhã não falo nada disso, caberá só em mim esquecer. Amanhã não falo nada disso, caberá só em mim esquecer. Amanhã não falo nada disso, caberá só em mim esquecer. Amanhã não falo nada disso, caberá só em mim esquecer. Amanhã não falo nada disso, caberá só em mim esquecer. Amanhã não falo nada disso, caberá só em mim esquecer. Não falo nada disso, caberá só em mim esquecer. Muito bom! Minha laberintite está pegando Loucura, loucura Alice Estão perguntando Se você pode disponibilizar Essa partitura Posso, posso É o arranjo do Eduardo Depois vamos falar sobre isso Tá, gente? Mas eu quero que vocês me contem E como que é isso, né? De cantar assim Para os nossos ouvidos Que ficam procurando Procurando exatamente Isso Procurando exatamente isso A bagunça, como alguém falou no início Vamos fazer bagunça Olha, o que eu sempre Dizer para todo mundo é que esse momento É um momento que a gente consegue Se conectar De uma forma E isso é importante Está vai De estar com as vozes juntos O canto coral É isso Cantar juntos Só que no mesmo espaço, né? E nessa hora A gente tem essa sensação De estar Todos conectados E aí Essa coisa do delay Vira uma brincadeira Para que a gente Tenha a sensação De estar juntos Um coro Que não tem a sensação De estar juntos Ele morre E deixa de existir Então Essa sensação De estar juntos Só é possível assim No modo virtual A gente A gente nesse momento Não tem como Fazer tudo aquilo Que é tão importante No canto coral Respirar junto Terminar a frase junto Fazer a pausa junto Não tem como Mas tem como As vozes se encontrarem Passarem umas pelas outras Atropelarem-se E pelo menos assim A gente se conecta E pelo menos Essa essência Do canto coral A gente tem Nesse momento E um grupo coral Que não tem Essa sensação De estar juntos Ele morre Não sobrevive Às vezes Fica no coro Porque gosta muito Do regente Tem um vínculo afetivo E fica com vergonha De sair E isso não é legal Se uma pessoa Quer sair Ele tem que sair E não pode Ficar no coral Por causa dos lindos Olhos de alguém Ou por causa Do vínculo afetivo Que se criou Algum tipo de afeto De transferência Não pode Quer sair Sair Tem que ficar Por motivos Próprios Essa é a minha Minha reflexão Sobre isso Óbvio Acontecem Por favor Deixa eu só Colocar aqui na tela O próximo slide Que eu preparei O couro Começa a tentar Nesses momentos A fazer coral É muito engraçado isso Com o tempo A gente percebe Que não é possível Fazer coral Assim É O único objetivo Desse momento É a sensação De conexão E aí você vai Explorar isso Com outras músicas Do repertório Se você tiver Um acompanhamento Legal O playback Ajuda muito Se não tiver Faz 100 Tá bom E aí Aqui Essas características Aqui Do regente De coro Ou orquestra E eu vou Sempre defender O regente Como uma figura Que pode Tramitar Entre coro Ou orquestra E vice-versa Tá bom Eu vou Sempre defender Isso Eu não vou Afirmar nunca Que é a mesma coisa Não é São saberes Com suas Especificidades Porém Criou-se Com o tempo Uma distância Muito grande Entre o regente De coro E o regente De orquestra E não precisa Ser assim Né São Preparações Que dependem Que exigem De nós Bastante dedicação Específica Mas penso Que Que a maior parte Das características São comuns Então o regente Ele precisa De sensibilidade Muito aguçada Precisa de ter Muita paciência Moderação No momento certo Ele precisa Ser imparcial Até com ele mesmo Essa é a minha opinião Tá gente Posso estar errada Mas essa é a minha opinião Tem que ter Muito alto controle Por que imparcialidade Até com ele mesmo Porque Na minha opinião O regente Ele tá ali Pelo coletivo Então ele Ele não pode Colocar Ele tem que ficar Se observando Pra ver O quanto Que algumas Decisões Estão favorecendo A ele próprio Ou estão favorecendo O coletivo Entendeu Então por isso Que eu falei Imparcial Até com O próprio regente Precisa ter Autocontrole Precisa ter Ordenação Comprometimento Mas assim Esse comprometimento Tira a gente Daquela Daquele lugar De artista Do modo estrela Sacou? Aquele artista Que precisa ser Admirado Aquele artista Que precisa ser Paparicado Não O regente Não é Essa vibe O regente Ele precisa estar Comprometido Num nível Que ele não pode Depender Desse tipo De paparico Que um artista Comum A princípio Se alimenta Disso Precisa ser Organizado Essa é Uma É uma É um item Que é um desafio Grande pra mim Então eu vou Concentrando Minha energia Para a regência Coral Se eu estou Num momento De dificuldade De organização Eu deixo Outras coisas Desorganizadas E tento Organizar O couro Vocês entenderam? Por exemplo Eu percebi Com o tempo Que eu tenho Dificuldade De organização Eu sou muito Tenho uma vibe Assim De estar conectada Com muita coisa Ao mesmo tempo Então Já que eu tenho Essa dificuldade Quando eu percebo Que eu estou Perdendo muito Controle De organização Então eu perco Eu largo Tudo pra lá E concentro A única faísca De organização No couro Porque o couro Não pode ser prejudicado Por causa De uma De Por minha causa Precisa ter disciplina Não tem jeito Tem que ter disciplina Senão Não pode ser Regente de couro Essa é a minha opinião Se a pessoa Não tem disciplina Ele precisa Se identificar Em outra área Tem que ter capacidade Pra ensinar Tem que ter E aí se reinventar Trouxe aqui Pra compartilhar Alguns Nomes aí De referencial Teórico E aí já Trago de cara Para a sessão De Barros Barreto Que foi assim Uma musicista Fantástica E Pouquíssimo Conhecida Mas ela Foi uma musicista Assim Muito versátil E ela escreveu Um livro Chamado Técnica Técnica De ensaio Depois eu vou mostrar Pra vocês Aqui ó Transformar Organização E técnica De coro E ali Ela Ela dá Muita Dá muita Orientação É muito bacana Acho que dá Pra encontrar Uma estante Virtual E aí Ela acrescenta Aqui Essas referenciais Teóricas Que eu tô trazendo Pra corroborar Aquelas características Que eu coloquei Acima E ela acrescenta Aqui Tem que ter conhecimento De fisiologia Da voz Técnica de canto Tem que ter cultura Geral Sim gente Tem que ter cultura Geral Tem que ter Boa memorização Precisará De educação Pedagógica De ter um pouco De domínio De educação Pedagógica E qualidades Especiais Para a sua função Ela fala Em delicadeza Natural De trato Sem excluir A energia Então É um Exercício Diário Diário De equilíbrio De equilíbrio Você precisa Acolher Precisa Ter toda Delicadeza Toda sensibilidade Que precisa Ter energia Precisa Ter um tom De autoridade Ali na fala Pra poder Você puxar A galera Contigo Se você Bobear O grupo Te engole Não é Intencional É assim Esse é o livro Da sessão De barro E aí Aqui Principalmente Ela corrobora A afirmação Que eu fiz Acima Da qualidade De educador É muito legal Essa fala A gente não pode Perder de vista Que está regendo Personalidades Vivas E Fala Dessa comunhão De sentimentos Dessa conexão Que precisa Ter entre o grupo Precisa vibrar Junto Achei muito Muito interessante Quando ela escreve Permitido Que eles vibrem De modo humano Mas superior Eu achei Muito legal Isso aqui Porque A gente não pode Perder de vista Mais na frente Eu vou voltar nisso Que O canto coral É uma Linguagem Artística Portanto É um fazer Artístico Ele não pode Ser uma Prática De algo Comum Cotidiano Tem que ser Algo Superior No sentido Artístico Da coisa Então não Pode ser Aquela coisa Como é que eu posso Dizer Que qualquer um Possa fazer Sem um preparo Então tem que ser Algo especial Tem que ser Algo de Contemplação Do belo Que outras Pessoas Possam Falar Nossa E eu achei Bem Bem interessante Essa colocação Dela aqui Que eu achei Que foi sutil Mas Mas me tocou Nesse Nesse sentido Outro autor Que eu trouxe Para corroborar As características Que eu coloquei De Foi o Maestro Oscar Zander Esse livro É bem famoso No Brasil Regência coral Acho que a maioria Das pessoas tem E é muito legal Que ele fala Aqui Essa parte Que eu Esse recorte Que eu coloquei Que ele fala Ele fala Do gesto Que o regente Ele precisa Harmonizar O gesto E então A intenção Do 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 Resultado Artístico É que vai Determinar O gesto De repente A intenção Vai Exigir De você Um gesto Enorme Ou Um gesto Pequeno Isso não tem a ver Às vezes Com intensidade Com tensão Com Com Forte piano Às vezes tem a ver Com o clima Com Com a intenção Do regente Então às vezes Você tira Momentos Extremamente Tensos Mas com Com um gesto Pequeno E aí Quando termina Aquela frase Você percebe O quanto Você tensionou Porque você Puxou tudo aqui E trouxe O máximo Do corpo Precisa passar Isso Para o corpo Então ele está Falando Ele fala Um pouco mais Do gestual E eu fiz Esse recorte Do Do Maestro Cardander Que ele fala Da 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 importância De harmonizar Os gestos Com a estrutura E ele usa Essa palavra Psicotipológica E Nessa Nessa parte Do livro Ele fala Muito Ele fala Muito não Mas ele fala Um pouco Sobre Essa Essa figura Do regente Que é um pouco Ator A gente Meio que Veste Precisa Vestir um personagem E Criar um pouco De uma Certa Atuação Diante Do coro E do público E a gente Vai perceber E precisa Observar Qual Que é O tipo De personagem Que a gente Criou E quais os resultados Nós estamos Alcançando com isso Muito importante Fazer Essa leitura Essa auto Observação Porque O regente Diante do coro Todo o corpo Dele fala Do pé A cabeça Não são apenas Não é apenas Boca E mãos Então É importante Demais Você criar Esse personagem De modo Intencional Profissional Para E ir testando O quanto Isso está tendo Resultado Tanto com o coro Quanto com o público Se você Precisa Mudar Esse personagem Isso eu já observei Com os coros Com grupos Que eu trabalho Se você Precisa Mudar Esse personagem Descaracterizar Ele demais Diante Do público Ou de Um público É muito Importante Você combinar Isso com o coro Ou explicar Isso Para o coro De uma forma Bacia O coro Entenda Por quê? Para o coro Não ficar perdido Quem era aquela pessoa No ensaio Quem é essa pessoa Agora no palco Estão me entendendo? Às vezes O público Exige de você Uma postura Se você sacar isso Você vai mudar Você vai Vai vestir Outro personagem Dentro do curso Se você não sacar Já era Perdeu o time Então Beleza Mas se você Sacar Que o público Está te exigindo Um outro personagem Você vai vestir Ele na hora E aí Se for muito Diferente Do personagem Que você Estabelece Com o grupo Você precisa Explicar Para o coro Não explicar Olha gente Eu precisei Vestir um personagem Não Não é isso Você vai falar Nossa Aquele público Estava com tal olhar Com tal energia Com tal expectativa Se rolou isso Eu precisei Me virar Nos 30 E vir com aquela frase Não sei o que Não sei o que Aí o coro O coro vira Seus cúmplices E fala assim Nossa É mesmo Ainda bem Nem estava Te reconhecendo Enfim Aí Vira Vira Cresce uma publicidade Entre o rei Por favor Anotem Algum tipo de pergunta Tá bom Tô colocando Uma apanhada Assim bem Rapidão Assim Com temas E aqui Eu trouxe a fala Aqui Uns trechos Aqui Desse livro Do Martinho Pero Achei Tão bacana Isso aqui Porque Reger Coro É justamente Essa Essa Situação Ambígua Da criação Da parte romântica Da parte emocional Para essa parte administrativa Que precisa ser tão racional E que nós artistas Enchemos o peito para falar Detesto burocracia Quanto mais a gente Detesto burocracia Mais o nosso cérebro Registra isso E mais a gente vai ter dificuldade Com a parte burocrática Então Não é para amar a burocracia Mas olha só Vamos lá Vamos Vamos pensar sobre isso Reger Coro É sim Administrar A parte racional A parte Burocrática Que pode ser chamados Então Isso É muito importante A gente ter isso Claro Não tem como fugir disso Reger uma orquestra Você precisa Administrar essa orquestra Em algumas raras exceções O grupo Tem uma estrutura Administrativa Em que Cuida da parte administrativa E contrata Regentes como artistas Como lideranças artísticas Isso é bom Até a página 2 Porque se tem esse corpo administrativo Ele decide pelo seu posto A qualquer momento Quando você cria o seu grupo Ou você administra ele Não é questão de Ele é meu Pronto Tá bom Não Mas você tem Uma outra relação Com esse grupo Né? Enfim Só estou colocando As duas situações E achei muito Muito lindo Assim Isso aqui Que o Lutero escreveu Que é fazer em conjunto Administrar É fazer em conjunto E Na minha experiência Eu diria que Administrar Significa Pra mim Significa Abrir mão Das próprias vontades Eu estou Dia após dia Abrindo mão Das minhas ideias Porque o O grupo Vai sempre me levando Né? Isso é legal O 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 Se não tiver Sei lá Toma uma Coca-Cola Toma um café Não sei Pega um gato Aperta o gatinho O cachorro Sei lá E respira fundo E vai Vai Chegar lá Sorrir Depois sai Chora Sei lá Enfim Afoga as mágoas Mas no grupo Você precisa estar alinado Não estou dizendo Que precisa ser impecável Não tem problema também De chegar no grupo E falar Eu Eu falo Nossa Estou mal Não sei o que E tal Mas Com o projeto Artístico O líder Precisa estar Mais animado De todo mundo Porque ele tem Que botar fogo E o fato Do 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 Grupo estar desanimado Não pode Afetar O O Líder Precisa Tem que estar Descolado Disso Psicologicamente Eu falo Pré Pré Aqui tem uma Literatura Não é tudo Então eu busquei Algumas coisas Que eu achei Que Esses dois primeiros São bem famosos Né Esse livro Ensaios Eu coloquei aqui Mas é bem famoso Esse livro E esse livro Da Gisele Cruz Da nossa vice-presidente Da Abraco Também Que inclusive hoje Tem encontro Da Abraco Também é bem famoso Mas os outros Na minha opinião Acho que não são Muito famosos Não Então eu Tentei buscar Alguns que não são Muito conhecidos Mas que foram Bem importantes São muito importantes Para mim Assim É Esse penúltimo Literatura e música É um livrinho Bem fininho Que eu comprei Na Em Sebo Não sei onde eu Comprei Mas é um livrinho Bem fininho E Que dali Eu tirei Muitas ideias Bacanas Na construção De Da elaboração De ensaios E ele fala Sobre literatura e música Não fala nada Sobre ensaios Mas nesse livro Eu tirei Tantas ideias Fantásticas Que eu levei Ele como Bibliográfica Para a minha Despertação De mestrado Então assim Estou trazendo Esses aí Como Diferencia Claro Tem tantos outros Mas Opa Estão vendo Já ensaiar A capela Ai meu Deus Eu me perdi Aqui Sim Sim Está dando para ver Está diminuiu Não foi? Apareceu Uma coluna Do lado Esquerdo É só fechar Ela Agora sim Agora está Certo Então eu quero Voltar Aqui Quero tirar Agora Na verdade Eu quero tirar Para a gente Vê melhor Tudo aberto Aqui Vou abrindo Tudo Depois do Bajinho Aí A literatura Sobre ensaios Sobre técnicas De ensaios Elas estão datadas Década de 70 Depois de 80 Tem também Depois 2000 A última Que eu citei Foi 2013 Então Esses Livros Que Pelo menos Que eu tive acesso Estão datados Por aí Né? Também Artigos Dissertações Vão 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 Viver Dessas Fontes Década De 70 E vai Até 2010 No máximo Então eu vou Falar Para vocês Qual Minha Reflexão Sobre Isso Pessoal Não tenho Pesquisa Para Corroborar Minha Reflexão Tá bom É uma Reflexão De Vigência E um Olhar Meu Tá bom Então por Favor Joguem Fora Se vocês Acharem Que não Tem Nada A ver Minha Reflexão Ou Me Contestem Tá bom Que vai ser O melhor Ainda Ou Sim Mudem Usem Que acharem Melhor Mas a minha Reflexão Dessa Literatura Desse Período De Tempo É Que Dá Bastante Éntase Dá Bastante Destaque Do Regente Coral Como Educador Porque o Regente Coral Também É um Educador Ele Exerce a Função Do Regente Orquestral Também Ele Exerce a Função De Um Educador E Isso É Verdade Até Músicos De Orquestra Às vezes Se Reperem Ao Maestro Como Professor E Aí Tem Toda Uma Literatura De Técnica De Regente Que Dá Muito Destaque A Isso Dá Bastante Destaque A Isso Minha Reflexão É Que Isso É Consequência De Um Período Em Que O Regente Não Tinha Uma Preocupação Ou Se Construiu Uma Escola De Não Ter Uma Certa Preocupação Com Uma Didática Com Ensinar Com Pegar A Mão Pega A frase Repete Aqui Não Tem Problema Errar Vamos Lá Faz De Novo Entendeu Penso Que Provavelmente Isso É Resultado Penso Vamos Lá Não Pesquisei Para Poder Comprovar Isso Penso Que Isso Pode Ser Resultado De Uma Geração Anterior Que Tinha Uma Postura Mais Distante Dos Músicos De Orquestra E Dos Coristas Então Tem Toda Uma Galera Pensante Intelectuais Regente Que Observou E Falou Gente A Precisa Entender Que Nós Regentes Precisamos Ensinar Também As Vezes O Regente É A Única Referência Musical Da Pessoa A Pessoa Não Fez Aula Música Não Foi Musicalizado Não É Não É Então Me Parece Bem Que Faz Bastante Sentido Que Esse Destaque Nesse Recorte Aí Década De 70 Até 2010 Falando Sobre Isso É É Consequência Minha Minha Reflexão Sobre Isso É Que Talvez A Gente Tenha Perdido Um Poco O Horizonte De que A prática Floral Não É Uma Prática Escolar É Uma Prática Artística É Uma Linguagem Artística Precisa Sair Dali Do Grupo Um Produto Artístico Dentro Da Capacidade Do Grupo Óbvio Mas Precisa Sair Dali Um Produto Artístico O Fato Do Regente Vestir Essa Figura De Educador Não Pode Tirar Dele A Figura Do Artista Essa É A Minha Reflexão Me Parece Que De repente A gente Começou A Ficar Muito No Papel Do Professor E Ficar Muito Na Parte Do Incentivo E Aceitar Muito Bem Tudo Que Vem E De Repente Não Tirar Ali Uma Um Resultado De Contemplação Artística Porque Se O Coro Está Fora Do Compasso Não Tem Como Contemplar A Arte Então Eu Fico Pensando Aqui Que Talvez Nossa Geração Agora Nosso Desafio É Fazer Esse Equilíbrio Que Sim Eu Estou Aqui Para Te Ensinar E Não Tem Problema Nenhum Você Errar Mas Vamos Tentar Acertar E Vamos Fazer Arte Porque O Canto Coral Não É Saúde Saúde Quem tem Cuidado Saúde É Médico Somos Artistas Faz Bem Para Saúde Cantar Claro Que Faz Mas O Regente Ele É Um Artista Canto Coral Não É Entretenimento Canto Coral Não É Lazer Canto Coral É Arte E Quando A pessoa Entra No Coral Ele Quer Fazer Arte E A gente Precisa Buscar Da Isso Minha Opinião É Que nós Dessa Geração Precisamos Fazer Essa Esse Equilíbrio Sacou? Para A gente Para a gente Dar a nossa Contribuição Como geração Para a gente Não passar Despercebido Aí Aquela A geração Interior Deu A contribuição Dela E a gente Precisou Dar a nossa Eu posso Estar Viajando Na Batatinha Mas Se eu não Viajar Na Batatinha Que tipo De artista Que eu sou Também Né? Vamos lá Gente Agora eu quero Falar um pouquinho De fazer Canto Coral Durante a Pandemia Embora eu esteja Falando sobre Isso Desde o início Vocês devem Ter percebido Né? Mas agora eu quero Falar um pouquinho Mais específico Sobre as minhas Experiências Com os Foros Que Eu trabalhei Vou ter que Abrir aqui Porque eu Fechei tudo E aí eu Vou pra lá E pra cá E pra cá E pra lá E Todo mundo Tá vendo Tudo ok Ai que bom Ai que linda A sessão de baixo Né? Era violinista Solista Maestra Região no Brasil Inteiro Gente A história dela É maravilhosa Gente O que que é Essa pandemia Na nossa vida De regente Coral Hein? Não Isso Essas imagens Aí Retratam A minha vida Tinha assim Tem imagens Que retratam Melhor Mas eu achei Que eram imagens Muito fortes Eu achei Que é Assim Tá muito cedo Pra colocar Imagens Muito pesadas Galera E aí Se a gente For contar Nossa vida De regente De coro Na pandemia A gente faz Um muro Da lamentação Tá assim Né? Então Eu vou contar Da minha experiência Vou contar Algumas coisas Que não deram certo Vamos lá Primeira coisa Que eu fiz Foi correr Pra criar O novo vínculo O novo vínculo Por quê? O vínculo Os coristas Têm um vínculo Afetivo Com couro Com couro Com regente Óbvio Tudo misturado Né? Alguns mais com regente Alguns mais com couro Alguns mais com amiguinho E aqui O couro Então Esse vínculo Não servia No modo online Não serve Gente Não serve E não adianta insistir Ficar Não Porque eu tenho saudade Falar de saudade Em aula É É tiro no pé Porque a saudade Já tá aí Então se você ficar Potencializando ela Não vai ser legal Se alguém falar de saudade Aí tudo bem Você para E dá atenção A você Não Você não Você tá Andando pra frente Então Eu corri Pra buscar Novas formas De E qual que é Qual que é a forma De interagir Celular Celular Internet Instagram Facebook Youtube Whatsapp Aí eu Aí eu descobri Que existia um site Lá Uma plataforma Chamada Canva Que eu nem sabia Que existia E lá Eu pegava As fotos Dos meninos Na Na Do Whatsapp Mesmo Ia atrás E fazia Essas 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 Grafinhas Aí pra eles Né Porque quando eles Se viam Aí Ah Sabe Aquelas fotos De Matrix Aquele povo Na Matrix Não sei o que lá Pegava Pega Foto Enfia A cara Do menino Olha que massa Agora nós estamos Tendo filme Nós estamos lá Em Hollywood Quem segura A gente E que nós vamos Entrar tudo Na rede Agora E vamos cantar Dentro dos fios E tal E vamos embora Recuperei Até boneca Aqui dentro De casa E olha eu No tiktok Enfim Fiz de tudo Essa 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 imagem Aqui Que eu estou fazendo Dia de fazer carão É porque Assim Lá pela santa Eu percebi Que o meu espaço De visão É esse Comigo E com os turistas Eu não vejo mais As pernas dele Os pés dele Não vejo Só se eu pedir Para ele ficar em pé Mas isso não acontece O tempo inteiro E olha lá E se eu pedir Ele diga Se ele quiser Então Eu preciso explorar Isso aqui Não pode ficar igual O tempo inteiro Então eu preciso explorar Então Um dia a gente Brinca de careta Vamos falar de emoções Isso mais o que Outro dia Vamos falar de personagens Outro dia A gente vai brincar Com as mãos Não é brincar Fazer Trazer movimento Para a aula Só que Esse movimento Eu tenho esse limite Por que? Se não tiver Essa coisa Do movimento Mas não é o movimento Eu me movimentando É o movimento De interagir Agora Todo mundo Toma uma assim E O que A Maria Eduarda Fizer Todo mundo Vai fazer também E aí Maria Eduarda O que você quer fazer? Todo mundo Repete Ai tia Não entendi Faz de novo Maria Eduarda E tal Então fazer interação Com as mãos Nesse espaço A gente brincou A gente fez um montão De coisa Para Para Se não todo mundo Fecha a câmera E você fica Fazinho No detalhe A gente tinha Um repertório Já escolhido Para o anjo Peça de confronto Tudo 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 Uma peça em espanhol Maravilhosa Que era peça de confronto Tive que tirar Porque era uma peça difícil Não ia funcionar E corre Para Para poder Trabalhar isso Aqui nessa Eu coloquei De propósito Esse Esse print Aqui São tantas emoções Porque teve Aquele momento Crítico Assim Que A deprê Aquele afeto Triste Foi tomando Conto De um jeito E eu Também Óbvio E a gente Precisou Parar Tudo E conversar Falar Chorar Dizer Das dores E tal Mas mesmo Nesses momentos De fala Não Não vamos Embora Sem cantar Nossa Mas a gente Não está na vibe De cantar Então alguém canta Alguém faz um solo Se ninguém Faz um solo A maestra faz Nem que seja chorando Então teve dia Deu cantar chorando Mas cantei E pra mim Também é bom Não é só Pelo coro Por mim também Então assim Tem que cantar Porque o coro Existe cantando Então Vamos lá Vamos falar E aí o coro Começou a pautar A conversa A gente quer falar Sobre Autoestima A gente quer falar Sobre Racismo A gente quer conversar Sobre não sei o que Esse é o coro Mais jovem Que foi pautando As conversas Então a gente Criou um espaço De conversa Dentro do Coro Porque a galera Precisava conversar E isso não foi uma ideia Isso aconteceu De forma orgulhosa Aqui no canto Da tela É uma ideia Que não deu certo Eu achei Que essa ideia Com as crianças Ia bombar E não deu certo Eu não vou contar Pra vocês Primeiro Porque algumas ideias Não dão certo Mas eu vou contar Porque talvez Alguém consegue Transformar Essa ideia Numa ideia Que funcione E se funcionar Bom pra vocês E se puder me contar Eu vou ficar feliz Eu inventei essa ideia Cadê meu caderno Porque eu falei Cara Vou fazer Vou fortalecer O vínculo Com a família Porque tava Todo mundo Viru Tá todo mundo Sofrendo E tal E aí criei A ideia Do A trilha sonora Da minha casa E brincar Com a meninada Como se a gente Fosse montar Um elenco De um filme Em que O ator principal O personagem principal Era o corista E o elenco Coadjuvante Eram os Aí o corista Ia falar O meu elenco Mais próximo É meu pai Minha mãe Meu periquito Meu cachorrinho E o elenco Periférico Eu não usei Essa palavra Com ele Seria Os parentes Que ficam em contato A tia Que mora lá No outro bairro Sei lá O amiguinho E tal E aí Depois que montar O elenco E colocando Nesse caderno Uma página Para cada personagem Do filme Colocar nesse caderno A música De cada pessoa Qual a música Do personagem Tal A trilha sonora Ah, fulano Gosta da música Sei lá Apenas mais uma De amor De noção Então escreve aí Qual que é a música dele E vamos montando Vamos montando juntos E combinar nos ensaios Para a gente ouvir Essas músicas Ouvir Pode ser A criança cantar Chamar o pai Para cantar a música Às vezes o pai Toca violão E tal Ou Em último caso Mostrar No Youtube Um pedacinho da música Não a música inteira Um pedacinho da música Para a gente Entrar um pouco Na vida Da galera Mas de uma forma Assim Falar um pouco De cinema Todo mundo Garrado Em Em TV Filme E tal Porque é o que tem Só que eu acho Que eu não soube Conduzir isso Enfim Deu errado Do pra caramba Confusão As crianças Embarcaram comigo Depois ficaram perdidas No meio Quando eu vi Que estava dando Mais confusão Do que acerto Eu suspendi A ideia E pronto Acabou Então Estou contando Para vocês Que se alguém Achar a ideia Que tem potencial Na ideia E melhorar Ela E se funcionar Pode usar A vontade Porque assim Na minha cabeça Eu tinha dado Tudo certo Mas na prática Nosso Deus Viver e forte As crianças Ficaram desesperadas Eles não sabiam O que era A personagem principal O que era A cor desilvante Que foi a confusão Do inferno Então assim Depois de um ano E os coros Do Instituto De todos os campos A gente não parou Nenhuma semana Entrou pandemia A gente Imediatamente Continuou Com os horários Dos ensaios Online Todos os ensaios Todos A única coisa Que a gente fez Foi no ensaio Do Algazarra Coral À tarde Porque o ensaio Tem três horas A gente diminuiu Para duas Porque online Três horas Na prática A gente viu Que não dava Muito cansativo Então o ensaio Do Algazarra Coral Do sábado À tarde A gente diminuiu Para duas horas Mas de resto A gente continuou No mesmo pique De encontro O que a gente fez Foi se reinventar O que eu posso dizer Dessa experiência Depois de um ano Sim É possível Ensinar online Mas tem que ter O triplo De ferramentas O triplo De trabalho Vamos lá O que eu posso dizer Sobre a experiência Durante o ensaio Que eu nem tinha Nem tinha muito ideia disso O porista Ele quer Que você escute A voz dele E que os outros Descurrem a voz dele Ele quer isso E isso é tão Tão interessante Porque quando Um porista Canta Os outros Ficam empolgados Porque eles Se veem E aí Eu vou lá Para Freud Nosso grande Psicanalista Enfim Pelo menos Um precursor Da psicanálise Que a psicanálise Ela provou Que a subjetividade Humana Ela é formada A partir da convivência Social Depois que o bebê Nasce Mama a primeira vez Aí dá o espaço Chora Aí recebe O mamar De novo Aí ele começa A se relacionar Com o outro E começa A se colocar Com o outro A subjetividade Do humano Começa aí Nesse relacionamento Com o outro Sua necessidade Fisiológica Sua necessidade Natural E ele vai Perceber Como que Quando ele chora Ele recebe Ou não Então ele começa A usar O choro dele E descobrir Como usar O choro dele Para si E como que o outro Responde ao choro dele A psicanálise Que provou isso Como que isso Pode funcionar Se a gente Trouxer isso Para o campo oral Quando o corista Canta Ele passa A existir Dentro do coro Mas não é quando Ele canta No grupo Lá Com a câmera Fechada Com o microfone Fechado Não É quando ele Canta só E o regente Escuta ele E o coro Escuta ele Então ele passa A existir E ali Ele passa A interagir Com o sujeito Corista Olha só O que eu estou Falando Nossa Então É muito Poderoso Isso Muito importante A gente Dar voz Ao corista E Fazer isso De forma Dinâmica Muito importante O coral Ter dinâmico O ensaio Ter dinâmico Tem que ter Várias temperaturas Quente Frio Morno Entende? Tem que ter Dentro do ensaio Tem que ter Vários andamentos Tem que ter Alegro Vivace Moderate Largo Tem que ter Tudo isso No mesmo ensaio Se tiver um andamento Só Fica Chato Você precisa Ter dinâmica No ensaio Principalmente Se ensaio Virtual Eu acho Muito importante No ensaio Falar Nos ensaios Não e todos Falar sobre a realidade Eu acho muito importante Como pessoa Eu acho que isso Nesse momento Principalmente Em instituições Nesse momento Porque quando a gente Nega A realidade A gente começa A criar sintomas Quando a gente Cria sintomas A gente Pode Adquirir Doença Então Negar A realidade É sempre Viver ao caminho Quando você Traz Para o grupo A realidade Você traz Um afeto Alegre Pode Por mais Que pareça Uma contradição Porque é o Afeto Da potência Porque falar Sobre Algo Te coloca Na posição De enfrentamento Colocar Na situação De enfrentamento É buscar Soluções É reagir É suportar Isso tudo São chamados Afetos Alegres Ou positivos Se você preferir E uma coisa bacana Dos ensaios Virtuais Que aí você pode Fazer como você Achar melhor É combinar eles Porque como Um fala de cada vez Não é Um todo Então se você Não combinar Fica sempre aquela coisa Você pode cantar agora Você pode Então é legal Combinar Para isso você vai ter que Criar essa cultura Então combinar Repartir a música Em pedacinho Que faz Combina com os floristas E aí Faz uma parte De ensaio Dessa parte Combinada Nós vamos agora Fazer aquela parte De ensaio Que a gente combinou Lá no grupo Do WhatsApp Tá bom? Música X Eu gosto Tanto de você Pulando Começa E pronto Eu vou fechar Meu microfone Cada um sabe O que tem que fazer E pá Todo mundo Como se fosse no pau Então essa coisa Combinada Vamos lá Não, não tem problema Agora vamos tentar de novo O mano não entrou na hora A câmera não sei o que lá Não, beleza Vamos lá de novo Então uma parte De ensaio Pré-combinado Que aí você já Já Combinou antes Com a galera Isso dá Uma certa Dinâmica Pelo menos Uma espécie De quadro Do ensaio Um quadro Dentro do ensaio E por último Eu vou dizer Que sim Precisamos ter Projetos artísticos Para a gente ter Uma direção Para ter um horizonte E se o projeto artístico Precisa ser revisitado Falar Olha Isso aqui Vamos mudar Tudo bem Mas o que não pode É não ter Uma direção Convido Todas as pessoas A darem Porque agora Agora Você seguir A rede social De uma instituição Sem fins lucrativos É dar uma contribuição Não é isso? É apoiar Porque virou um capital Tão importante O território online É um dos capitais Mais preciosos Da atualidade Se você seguir O Instagram Da Corales Se você comentar Na postagem Da Corales Se você compartilhar O Youtube Do Instituto Todos os Cantos Você está dando Um apoio Você virou parceiro Porque é um capital Extremamente importante O capital O capital Atual É praticamente Uma moeda Da internet O território Da internet Claro Nós somos Temos que lembrar Que existe vida Sem internet Mas ela Mas ela é Extremamente importante Agora Eu gostaria De pedir ajuda Para o William Se alguém tiver Alice Tem algumas perguntas Para você Tá? Vou ir falando aqui Primeiro Um momento Primeira pergunta É se você Fazia os ensaios Sempre com todos Ou eram ensaios Com naipe Separados Reinaldo Tá perguntando Reinaldo É Eu Eu Fiz Acho que Uma ou duas Vezes E saio de naipe E não E não tirei Do horizonte De fazer A necessidade De Recriar Ou criar Novos vínculos Se impôs A necessidade De preparar Música Então Quando eu testei Fazer ensaios De naipe Teve Teve Um Uma sensação Assim De Não sei Assim A vibe Não foi boa Do grupo Entendeu? Então O grupo Junto Ali Quanto mais As pessoas Se vendo Podendo conversar Junto Essa conexão Parecia Mais forte Então A necessidade Do grupo Sobreviver Grupo coral Sobreviver A pandemia Se impôs A necessidade Da preparação Então Talvez Agora Daqui pra frente A gente A gente Consiga Dar um pouco Mais De atenção A necessidade Artística Você entende O que eu quero dizer? A poder Ensaiar Porque me parece Que agora O vínculo Tá mais forte Então Pode ser Que a gente Então Essa é a minha Resposta Dois Eu acho Demais O resto Foi sempre Encontro Junto E Muita doideira Muita doideira Muita doideira Comprei Comprei de tudo Comprei dinossauro Comprei um montão Ah Comprei brincos Enormes Tá menina Ah É porque isso Funciona Eu não sei Comprava brincos Grandes Coloridos Aí as meninas Nossa tia Que brinco legal Eu Ai que massa Elas perceberam Entendeu? Muita doideira Tem que ser bem dinâmico Não tem jeito Ficam olhando Pra tela O tempo todo Né Todos os Às vezes os meninos Já estão estudando Na escola Pelo celular Pelo tablet Enfim E tem ainda Que pegar Um ensaio coral Também Desse peso Formato Né A gente tem Que rebolar mesmo O que você disse Alice Aqui Tem a pergunta Da Milagros É o seguinte Maestra Alice Se você percebe Que o repertório Não está motivando O coral Você troca A música Ou Você troca A música Ou procura Outra estratégia Pra convencer Eles A estudá-la Muito boa Essa pergunta Porque 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 isso É uma Como dizia Como dizia Minha mãe Uma faca De dois legumes Então A minha Primeira experiência Nesse sentido Faz bastante tempo É Poxa Se o repertório Não está funcionando Não insista Não insista Muda o repertório E aí Eu tinha um coral Muito esperto Eram 60 Adolescentes Que De repente Eles Entraram numa E quando eu percebi Eu estava trocando De música Assim ó Trocando 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 Virou um jogo Aquilo Saca Quando eu percebi Eu entrei Na vibe Dele Então Eu começava A ensaiar A música Daqui a pouco Era só cara De nojinho E aí Tia Alice Igual A pateta E atrás De outra música Na verdade Aquilo Aí Nossa Na época Puta Eu era brava Na época Eu fiquei Putaraça Cheguei Um dia No ensaio Aí Eu entrei Naquela Personagem Assim De Jararaca Entrei Um dia No ensaio Joguei Minha pasta Assim Falei O negócio Seguinte Imagem Nós vamos Cantar essa música E eu quero Ver sorriso Quero ver sorriso E canta Mostrando os dentes Vamos lá Porque Eu peguei As partituras Todas Porque tinha Virado Uma coisa Ó Essa aqui Vocês fizeram Tirar Essa aqui Agora Eu não vou Tirar mais não Aquilo Foi um aprendizado Muito grande Para mim Eu tentar Buscar O termômetro Quando é Que realmente O couro Não Não funcionou A proposta Realmente não colou E quando é Que apenas É uma reação As pessoas As pessoas Gostam de reclamar Vocês precisam Entender isso É legal reclamar E é legal Reclamar do líder O líder Geralmente É muito bom Depois que sai Como o pastor Nossa Aquele pastor De anterior Era tão bom Verdade Então Isso foi muito importante Sabe milagres Então eu fico Hoje em dia Eu fico muito atenta Às vezes Eu sato Que realmente A escolha da música Não combinou Com o grupo Ou é a cor Das vozes Que me encaixou Ou é alguma coisa Tem alguma parada ali Que me encaixou Não rolou uma química Aí eu tiro Ou Às vezes O grupo Tá reclamando Mas é porque O grupo Tá numa vibe Meio baixo astral Tá numa vibe De reclamar E aí Eu coloco Como desafio Eu venho Com argumentos Eu vendo De novo Peixe E aí Enfim É sempre Uma negociação Então eu trato Cada caso Como um caso Isso aí Vou pra próxima Só agradecendo Muito Tá Maestra Alice Agora Lisa Paro Tá perguntando Você poderia Falar um pouco Sobre o Zoom Se precisa Ser pago Pra realizar O ensaio Como funciona Esse recurso Se é Simples Para o colorista Conexão E etc Posso sim Inclusive Estava aqui Anotado pra falar Eu já esqueci Então lá No início Eu escolhi o Zoom E mil possibilidades Eu falei Não Deixa eu focar Em uma plataforma Porque eu não Eu não sou especialista Em tecnologia Eu não sou especialista Em internet Eu não sou boa nisso Então eu preciso Tentar aprender Pelo menos uma Não aprendi direito Mas enfim Estou indo Então eu fiz o Zoom Porque enfim Foi o que me apresentaram Na época Mas na verdade O Zoom Ele tem uma vantagem Para nós Ele tem Na parte de Configuração dele Tem como Você ir lá E tirar Aquela compressão De agudo e grave Entendeu? Porque todas as plataformas De 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 reunião De videoconferência Elas fazem uma compressão De agudo e grave Porque elas são para reunião Todas foram feitas Para reunião Para reunião online E nenhuma foi feita Para cantar Então Quando você chega No Vai para o agudo Ela vai lá Para o prime E E o Zoom É a única Que você pode ir Em configurações Lá Editar Configurações E tirar Aqui Quem me ensinou isso Foi o maestro Edu Mora Lembal Lá do Rio de Janeiro Ele que me ensinou isso E aí Vai lá E tira Porque aí você vai Ouvir melhor Os seus coristas Quando eles forem Né? Para o esmagodinho Grave e tal E eles vão te ouvir Melhor também Então Isso é muito importante Para nós Então eu falei Bom, então é ele É Outra coisa As partituras Eu passei A A Fazê-las Todas lá Nesse site Canva Tá bom, gente? Quem não conhece Vai lá Ele é muito Ele é muito Autisplicativo Tem o Canva Pago E tem o Canva Gratuito Então eu uso Gratuito E aí Eu recorto A partitura E colo Para virar Imagem Porque a lógica Da plataforma Que é como Todo mundo vai acompanhar É de imagem Da pessoa Está com o celular A lógica Dessa tecnologia É de imagem E não de documento PBS Entendeu? Então a qualidade Vai ser melhor Se você salvar Em imagem Depois Com o tempo Eu percebi Que quando eu salvava Lá A partitura Que eu montava Aí recorta Sistema por sistema Coloca lá E tal Ajeita aqui Às vezes a letra Fica muito pequena Então eu tiro A letra Faço outra letra Maior Coloco É sempre muito trabalho Aí na hora De salvar A imagem O Canva Te dá duas opções Para salvar A imagem Em alta definição E a imagem Em baixa definição Se você salvar A imagem Em baixa definição Você passa Ela Na hora Do ensaio Com melhor Facilidade Porque às vezes Durante o ensaio Cai um toró Cai uma chuva A internet Fica ruim E se a imagem For de alta resolução Aí a imagem Trava E a imagem De baixa resolução Todo mundo Vê do mesmo jeito E aí Ela fica mais leve Para passar Então tudo São Macetes Que só Vivendo Que a gente Vai descobrindo Então anota aí Quando for salvar A imagem De baixa resolução Outra coisa Vocês viram Aquela partitura Que eu mostrei Aquela partitura É lá no início Agora eu estou Agora eu estou fazendo Uma pauta só Assim Uma pauta só É lá no início Eu fiz um plano básico Eu fiz o plano básico dele O mais baratex Acho que é Acho que é 19,90 dólares Acho que não Eu fiz Porque os ensaios Tem ensaios De até duas horas O Zoom Tem também Gratuito Parece que são Quarenta minutos Gratuito Então dá para você Fazer esses ensaios De forma gratuita Pelo Zoom E negociar com o grupo Olha nós vamos fazer Dois encontros De 40 minutos Pode ser de forma seguida Nossa Fiz muita reunião Assim Antes de eu ter Da gente Enfim O coro Os coros não Mas fiz muita reunião Assim Olha a gente vai começar A reunião Quando a Quando a plataforma Cortar A gente manda o índice De novo Entende? Negocia Com a galera Mas aqui A gente tem Esse recurso Para fazer A assinatura É Alice Desculpa De me interromper Mas assim Como você disse Para quem Está trabalhando Com vários Forais E várias coisas Com grupos Enfim Eu assinei O Zoom E trabalho Só com ele Vale a pena Assinar Uma anuidade Com ele Porque você Tem tranquilidade Sabe? Vale a pena É Para mim também Valeu muito a pena Mas Se não puder Também tem Essa possibilidade De fazer Dreativo Eu não sei Falar sobre Outra plataforma Porque eu não Vivenciei Não Não Sei que existe Mas eu não Enfim Não sei Não sei Ajudar Mas essa Sem dúvida E colocar ali Número A pastura Ali Imagem Passando Isso aí É muito Muito importante Assim Para os Foristas Acompanhar O ensaio É Isso aí Não tem mais Perguntas Pessoal Agradecendo Muito Alice Ah Outra coisa Desculpa Outra coisa Também Que foi legal Que eu achei Que pelo menos Achei Que ajudou Esses 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 Negócios Do TikTok Do Instagram Entendeu? Você vai lá E pega uma frase Da música E coloca Cara de Gatinho Ou com Não sei mais o que Ou uma coisa Engraçada E faz Olha Vamos ensaiar Essa frase Essa semana Então assim Vamos ensaiar A frase São Balaneta Doente Né? Sei lá Só essa frase Ensaiar São Balaneta Doente Tá com a cabeça Quebrada Acabou Só essa frase Porque a frase Que o corista Consegue Assimilar A imagem Né? Que ele vai gravar Não é o mesmo Tanto que você Então vai só Naquele pedaço Que vai dar Pra aprender E aí eu fazia isso Né? Passo Enfim Agora não tô precisando Marca ver não Mas fiz uma conta No TikTok Só por causa disso Então ia lá Escolhia Cara de fada Cara de bruxa Cara de Sei lá o que Com barba Sambalele tá doente Tá com a cabeça Quebrada E aí desafiava E aí Você vai ser o que? Você vai ser o Sei lá Com o olhão Grandão Mas canta essa música Faz aí Ah não quer cantar? Grava Não quer filmar? Grava o áudio E tal Então essa Isso eu achei que legal Porque Que tá na moda Né? Foi Foram recursos Que eu tô utilizando No mínimo O colista vai ver O seu esforço Vai ver que você tá Apagando um mico Daquele Vai falar É Essa regente aqui Realmente quer que eu cante Alice Sim A Rosângela Está perguntando Vocês Inclusive Beijo Rosângela Inclusive Você está realizando Ensaio híbrido? Ensayos? Não Não fiz nenhum Não fiz nenhum Rosângela A gente tá numa situação De total descontrole Da pandemia No nosso país E a gente tá sonhando Com ensai híbrido Fizemos vários planos Vários Vários planejamentos Aqui Mas a realidade É que nós estamos Em um descontrole Muito grande E Então O cantar É uma emissão Muito Além do falar De partículas Né? E Então Mesmo sendo Por um jovem Mas aí A galera Vai Vai Se conectar Com pessoas Do grupo de risco E a gente Não tem ciência Pra falar Sobre essa doença Nós não temos Tá tudo sendo Descoberto Junto E morrendo gente Enfim Vamos lá Então A gente não fez Nenhum ensaio híbrido A única coisa Que a gente Fez Foi um vídeo Porque o grupo Quis muito Fazer a música Vogue Da Madonna A gente fez Uma discussão Sobre Desconstrução De Seriódipos Modelo E tal E aí A gente Preparou Um espaço E alguns Políticos Foram lá Pra filmar E Enfim Mas nem todos Foram Foi só quem Entendeu Que era seguro E tal E esse Foi o único Momento Mas foi tipo assim Foi três Foi quatro E com Distante E tal Essa foi a única Situação Até agora A gente tá falando Do longe Acho que Na posição De regente É uma responsabilidade Muito grande E Enfim É isso Hélio Eu acho Que eu não entendi Muito bem A sua pergunta Você poderia Abrir seu microfone Por favor Não Então A minha Pergunta É Se A A Alice Ela entende Que o coral É um veículo De educação Musical Se o coral É um veículo De educação Musical Nossa Sem dúvida Sem dúvida É O coro Ele é Musicalizador Essa é a minha opinião E se eu fosse Falar sobre Como Como musicalizar Uma pessoa Eu diria Eu diria Que essa pessoa Precisa Vivenciar Um instrumento E aí Eu tô falando De voz A tocar Arta Qualquer Essa pessoa Precisa Precisa Teoria E percepção Musical E precisa Vivenciar Coral Sem esse Tripé Não tem Uma real Vivência Musical Não é preciso Musicalizar Essa é a minha Opinião Porque Na minha Opinião O coral É essencial Na formação De um Músico Artista Músico Músico Foi ótima Pergunta Gente Alguém tem Mais alguma Pergunta Para Alice A hora É agora Eu gostaria De saber Como que a gente Pode fazer Para se associar No Corales É Corales Ou no Instituto Todos os Campos Como é que a gente Faz para Estar mais em contato Sim A gente Vai estar Em contato Direto Você tem O whatsapp Do grupo Corales Eu entrei Nessa Live Aí o meu Contato Ficou Na live Então Faz o Seguinte Você poderia Deixar seu Número De telefone E eu Te incluo No grupo Corales Lá E você Já vai Se inteirando De tudo Que acontece Tá Aí eu deixo Aqui No Pode Pode deixar Que eu copio Ele aí Rapidinho Eu vou tentar Aqui para copiar Tá Ô William Eu posso Posso falar Sobre isso William Fala Claro Ó Jackson Adorei a pergunta A pergunta foi Como posso Me associar A Corales Gente A Corales Ela já Existe No plano Sonhístico No plano Do sonho Da ideia Ela já Existe E tá Bombando Agora Todos nós Eu O William Milagre Talzira Todos nós Precisamos Fazer um esforço Coletivo Para ela Existir No plano Racional Administrativo Burocrático Não é isso William É isso Então A Corales Ela nasce Desse movimento De regentes De coros Do Espírito Santo Nós arrumamos O nome Nós estamos Fazendo um monte de coisa Para ela virar Associação A gente A gente precisa Desse esforço Coletivo Então Como é que eu faço Para me associar Chega mais E a gente Precisa realmente Pensar junto De como Transformar isso Numa potência Porque a gente Já viu Que deu certo Deu certo Deu certo Sim A gente Vem aí Há quatro anos Trabalhando Para Para a gente Poder se unir Fazendo essas Coisas juntos Não só No Espírito Santo Tá gente A gente Está se organizando Aqui justamente Para a gente Se doar Para onde for Entende A nossa organização Aqui no Espírito Santo É sempre Para a união Do canto coral Como um todo Sempre Né E queria Assim Rápido Né As pessoas Que eu Que eu não falei Ainda Beijo a Fátima Né A Fátima Está sempre aí Com a gente Toda hora Ela está aí É O meu amigo Luiz Luiz Paiva Do Peru Um beijo Minha amiga Irina Da Rússia Que atualmente Está morando Na Costa Rica Minha amiga Nareles Também Da República Dominicana Se eu Me esqueci De mais alguém A Henry Do México Do Equador Tem também Então Hoje Alice Foi assim Florido Toda América Latina Discutou Todos os estados Aqui do Brasil Hoje Foi maravilhoso Gente Que coisa internacional Gente Se eu soubesse Eu tinha até arrumado Uma roupa Melhor Nossa Teve uma pergunta Ali Que foi Com que recurso Faz os vídeos Não foi isso? Acho que tem a Sarah Que fez essa pergunta No chat Sim Sou 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 Aia Desculpa Se eu falei Errado Se eu pronunciei Errado O Instituto Todos os Cantos É uma instituição Sem fins lucrativos Eu sou Co-fundadora Dela E a gente Tem um trabalho De captação De recursos O Algazarra Coral É um poro Patrocinado De várias formas A parte mais importante É A parte mais sustancial Vem do governo federal Mas para isso acontecer Tem uma caminhada Muito longa De captação De recursos De articulação De construir Mesmo isso E hoje A gente Tem esse recurso É um poro Todo patrocinado Então A gente Isso que vocês Ouviram hoje Foi um arranjo De um músico Dentro de um estúdio Feito exclusivamente Para esse período De pandemia Então Eu nem sempre Pude trabalhar assim Nem sempre Trabalhei assim A maior parte Da minha Trajetória Foi Eu O teclado E a galera Mas hoje Eu tenho assim A alegria A felicidade De contar com um grupo Muito potente Aqui nessa live Tem o Francisco Que cuida de todas As As lives De todas as salas De ensaio Ele manda Ele manda para a galera Ele entra em contato Ele fecha a sala Abre a sala Ele pega os vídeos Faz edição Corta e tal E é um corista Maravilhoso Um tenor Lindo Tem o John Tem o John Que está aqui Nesse momento Fazendo A chamada Ou seja Ele está registrando Quem está aqui Quem fez a inscrição Mas que não está Para poder depois Mandar o certificado Então o John Está fazendo isso E o John É um corista Também do Algadarra Coral É um barítono Maravilhoso Enquanto isso Lá tem a Micaela Que faz o link De inscrição Tem a Mayla Que entra em contato E tal A Micaela também É corista É soprano Enfim E isso tudo É patrocinado É feito Uma captação De recursos Junta a empresas Enfim Agora o Instituto Todos os Cantos Já que falamos De coisa internacional Nós estamos Muito empolgados Porque depois De um processo longo Dois anos De articulação E um ano De acompanhamento Burocrático E De Ah, de ensina Esqueci a palavra Nós estamos Nem pertinho De conquistar O certificado Europeu De instituição Então o Instituto Todos os Cantos Tudo der certo Vai passar A ter um certificado De uma Empresa Muito potente Portuguesa Que vai dar Um certificado Internacional Como uma instituição Potente Que pode fazer Captação de recursos Também Na Europa Em países Mais químicos Né? Porque captar recursos No Brasil É muito difícil mesmo Então respondendo A pergunta A gente tem Essa estrutura Hoje Não é mil maravilhas Nunca é É sempre um desafio Mas É bem diferente Do que algum tempo Atrás Boa É isso aí Gente Vamos Vamos falar um pouquinho Quem gostaria De abrir o microfone Falar o nome Conversar um pouco Com a gente Pode Claro Estou Autorizado Autorizado Mestre William Tudo bem Como sempre Vocês são maravilhosos Agradecer A maestra Alice Pela participação Lá do Do nosso programa Em movimento Mas o Jabá Foi maravilhoso O bate-papo Com a Alice Fiquem tranquilos Que todos serão chamados Eu não sei se Deus Vai me dar vida Para isso Porque é muita gente Mas a gente Vai chamar Todo mundo Para o programa Mas vamos falar Aqui dessa reunião Maravilhosa A gente aprendendo Com gente maravilhosa Nesse Se é que eu posso dizer Nesse zoológico musical Porque só tem fera aqui Uma fera melhor Do que a outra Eu me sinto assim Honrado E aí quando você tiver Aquela Aquela aguinha Assim Do banho Você separa para mim Que eu vou diluir Em dois litros De água E vou Porque vocês são Show Parabéns para vocês Paulo Você que achou Cara Foi Sempre um prazer Conversar com você Sempre 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 Um beijo grande Nessa esposa Vocês são maravilhosos Ela está aí Ela está aí Cadê a dona Lúcia? Aparece aí Dona Lúcia Põe a cara aí Cadê? Está aí? Oi Bom dia Tudo bem? Está aqui Você não conhecia Minha esposa Milagros Agora você conhece Você sabe Sim Olá Prazer Sou eu Gente Essa é a Milagros Minha esposa Peruana Agora Como é Como você se chama? Como você é? Capixaba Peruano Capixaba Peruano Capixaba Ah sim Peruxaba Peruano Maratimba Também Pode ser Aí Alessio Já virou Peruano Maratimba Está vendo? Muito bom Eu quero Eu quero compartilhar Aquela partitura Que eu mostrei Mas eu não sei Como colocar aqui Então Eu vou pedir A Mayla Que encaminha O certificado Para encaminhar junto Pode ser? A Mayla Ela encaminha Certificados Por e-mail Tá gente? Perfeito Maestra Aí todo mundo Vai certo Isso Aí eu vou mandar Do jeitinho que fala Para a imagem Justamente para passar Pelo Zoom Eu vou mandar Um outro exemplo De como que eu estou Fazendo agora Tá? Eu mando no e-mail Agora eu estou fazendo Assim Só o sistema Um sistema Se o sistema Tem três pautas Eu coloco ali Porque é importante O corista ver O que que o outro Maio está cantando Entendeu? Então Se o sistema Tem quatro pautas Coloco ali Se o sistema Tem uma pauta Coloco ali Mas eu estou colocando Por sistema E aí fica Peço o corista Para colocar o celular Na horizontal Para ele poder ver A partitura melhor E tem o coro O coral adulto Coral Unimed Vitória Cante de casa Que começou Durante a pandemia É um coral de adulto Hoje está com Quantas pessoas Francisco está hoje? Porque tem um monte agora Acho que tem cinquenta, né? Está fechado o microfone Não te ouvi, Francisco Gente, não estou ouvindo Francisco Às vezes é o fone Ah, porque está de fone O coral Unimed De Vitória Cante de casa Acho que Acho que É uns cinquenta Mais ou menos Isso consiste Faz um cinquenta Ele falou quarenta e cinco Ah, em torno de quarenta e cinco Coristas que nunca se encontraram Presencialmente, entendeu? Um coro que Na live que eu fiz lá no programa Em movimento Com o maestro Paulo A gente falou desse projeto A gente lançou um projeto Durante a pandemia Então é um coral Porque a empresa Quis chamar de coral E que está Toda acontecendo online Muito bacana E é outro desafio Foi tudo no canal do YouTube Do Instituto Todos os Campos Alice, te pedi desculpa Porque aquela hora Você pediu para abrir o microfone Mas eu estava um baixo grave Minha voz estava horrível Nesta hora da manhã Minha amiga Oi, bom dia Bom dia Bom dia Tudo bem? Eu queria fazer um pedido Existe a possibilidade De vocês compartilharem O PowerPoint de hoje Não sei, por e-mail E também do professor Juvenal Eu não sei se foi enviado Mas eu não recebi Porque no meu caso Aqui em particular A conexão é bem difícil Sabe? Tanto que eu acho Que eu estou até Sem imagem aí Sem câmera, né? E eu perco As apresentações, sabe? Então se vocês puderem Em viagem Parar demais Muito obrigada Oi, Aline Olha só A gente A gente não pode mandar Aquela imagem do PowerPoint Do professor Juvenal Não Na verdade A gente está fazendo Os recortes Do workshop dele Lembra que ele falou Que algumas partes Não podiam mostrar Porque tinha alunos E tal? Então Fazendo alguns recortes E aí vai submeter A ele E depois vai postar Isso no canal Do YouTube Da Coralice E no Instituto Todos os Campos Todas essas Os workshops Nós vamos postar lá A gente não conseguiu Postar ainda Porque a gente Trabalha com um grupo Muito pequeno Então Quando eu falo Coralice Então São cinco regentes Que são voluntários E aí A gente vai Dando um jeitinho Na nossa vida corrida Para poder fazer as coisas, né? Então, a gente está tentando organizar esse material, tá ali, para disponibilizar para todo mundo. Só peço assim, não desconecta da gente, não. De forma alguma, custei encontrar vocês. Então, essas aulas, esses workshops, eles irão para o YouTube? Todos. Integral? Nossa, que maravilha. Integral não, olha só. A minha vai integral, mas, por exemplo, dos outros professores, aí o professor vai dizer, ah, não, essa parte aqui eu não quero que vai, não, mas pode ir até lá, entendeu? Ah, sim, mesmo assim. Nossa, que material maravilhoso. Muito obrigada. Isso, aí vai ficar disponível lá. Você está vendo? Se você ver, está sendo gravado aqui. Aí essa conversa aqui a gente vai cortar, né? Mas aí, vai. Entendeu? Sim. Está certo. Inclusive, eu deixei meu número também, se puder me incluir no grupo de WhatsApp. Eu quero muito. Muito obrigada. Já está anotado. Está jóia. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto linda, então, porque tem gente saindo. É, já bateu aquele... do ramo. É, deu fome, né? Deu. Gente, muito obrigada. Estou super feliz de compartilhar com vocês aqui. Eu peguei um filme aqui desse um ano de pandemia. Foram tantas lágrimas durante esse período. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Enfim, estou viva. Espero que essas experiências tenham inspirado algumas ideias, tá bom? Vamos fazer uma foto aí. Tá, pôs para foto aí, gente. Abra a câmera. Abra a câmera. Abra a câmera. Abra a câmera. Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Bom dia mais uma vez. Agradeço a participação de todo mundo. Adeus, William. Valeu, gente. Obrigado. Adeus, William. Adeus. Adeus, William. Obrigada, William. Obrigada. 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 Saludos para... Abraço harmonioso para todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.